Olá, boa noite. Antes tarde do que nunca, representantes do governo e de professores federais em greve se reuniram hoje em Brasília. O Ministério do Planejamento comandou a pauta de negociação e ofereceu aumento salarial escalonado de até 45% nos próximos três anos. Os professores devem levar a proposta às assembleias. Das 59 universidades e instituições federais, 56 estão paradas há dois meses. Nesta edição, vamos falar dessa demora em solucionar essa crise na educação, setor essencial para a vida do país. E veja também outras notícias importantes de hoje. Grande São Paulo tem segunda noite de violência com mais sete mortos de suspeitos em ações da polícia. Suplente de Demóstenes Torres toma posse no Senado e é cobrado pelo DEM sobre suas relações com Cachoeira. Operação da Polícia Federal de Roraima apreende 26 pessoas e apreende cinco aviões usados em garimpos ilegais de ouro em terras indígenas. Lanchonete de Las Vegas chama a atenção ao lançar um sanduíche de 8 mil calorias e declarar que ele não faz bem à saúde. Cuba recebe o primeiro barco com ajuda humanitária dos Estados Unidos depois de 50 anos de embargo. Participam do Jornal da Cultura desta sexta-feira o cientista político Carlos Novaes e o professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva. Números da violência que assustam a população da Grande São Paulo. Em pouco mais de 24 horas, 15 pessoas morreram, foram assassinadas em circunstâncias não esclarecidas ou mortas em confronto, segundo a polícia. Foi nessa rua no bairro Parada de Taipas, zona noroeste da cidade, onde a polícia trocou tiros com três homens que estavam em um carro roubado. Todos morreram. O confronto aconteceu ontem à noite, mas na tarde de hoje ainda causava espanto. A gente toma mais cuidado, né? Porque segurança a gente tem mesmo. Procuro evitar lugares que você sabe que tem perigo, entendeu? No total, sete pessoas morreram em conflitos com a polícia na madrugada de hoje. Além do caso de Taipas, um suspeito foi baleado no Jardim Ângela, outro no Morumbi e mais um na região de Socorro, todos na Zona Sul. A cidade de Itapevi, na Grande São Paulo, também registrou um conflito com a polícia seguido da morte de um suspeito. Essa é a segunda noite consecutiva com alto número de mortes. De quarta para quinta-feira, oito pessoas foram mortas na cidade de Osasco em menos de três horas. A polícia ainda investiga o caso, mas a população está assustada. Não é normal esse tanto de morte assim por dia, né? Eu fico dentro de casa, eu não saio para canto nenhum. A minha viagem é de casa para a igreja, da igreja para casa. O aumento da violência coincide com os ataques à polícia promovidos por uma facção criminosa que comanda o crime organizado na capital. Junho intensifica uma reversão na curva dos homicídios. Este ano, esse tipo de crime voltou a subir depois de anos em queda. Nos primeiros cinco meses do ano, o número de homicídios subiu 16% na capital na comparação com o mesmo período do ano passado. Dados preliminares da Secretaria de Segurança Pública, ainda não publicados oficialmente, mostram que somente entre os dias 12 e 24 de junho ocorreram 127 assassinatos. Nos primeiros três meses do ano, as mortes causadas pela polícia militar somam 64 casos, seis a mais que no mesmo período do ano passado. O filho de Daniel é um deles. O rapaz de 20 anos foi morto pela PM no dia 1º de julho, quando voltava para casa na companhia de um amigo. A versão policial fala em resistência das vítimas, mas o jovem não portava armas. O pai ainda tenta esclarecer o crime. Para mim, ele foi executado pela polícia por engano. Ou eles viram que tinha errado a perseguição, com medo da denúncia, executaram o meu filho e o coleguinho. Para quem vive na periferia, histórias como essa são parte do cotidiano. A gente tem medo da polícia. Em vez de a gente acreditar que eles possam proteger, não, a gente tem medo. Tanto que na comunidade, você pode ver, ninguém chama a polícia, porque tem medo. Bom, a população é a maior vítima dessa crise de violência que a gente vive hoje? Sempre é. A população é sempre a vítima, principalmente a população da periferia. Parece que ela fica entre o fogo cruzado. É, eu não diria tanto que é um fogo cruzado. Eu acho que no momento que nós estamos vivendo, é um recrudescimento da violência policial, ela está maior. Então, fogo cruzado significa que... E por que ela aumentou essa violência, na sua opinião, a polícia? Olha, é difícil dizer... Falta de preparo? É difícil dizer por que exatamente, mas não há dúvida de que é falta de preparo, não há dúvida de que é falta de treinamento nesse pessoal. E também um problema da nossa cultura de combate aos bandidos, que é uma cultura de eliminação, que é uma cultura de, digamos, estimular o uso da bala. Resolver na bala, resolver pela raiz, definitivamente, mas só que definitivamente, nesse caso, é eliminar as pessoas, não é eliminar as causas do crime e tal. Crime sempre vai haver. Agora, crime organizado. Pois é, aí é outra coisa também. Fala-se muito do crime organizado, mas esse tipo de ação que resulta nesse tipo de morte na rua, o que tem isso a ver com crime organizado? O rapaz vinha para casa e foi assassinado pela polícia, o pai diz, até hoje não houve explicação, ele sequer portava a arma. Quer dizer, tem muita informação misturada aqui. Tem uma parte que é crime organizado, sem dúvida, mas o crime organizado, ele não atua exatamente no enfrentamento com a polícia, eles não são burros. Crime organizado é para praticar o crime, para ganhar dinheiro, para ganhar bens, para traficar a droga. Não é um crime organizado para combater a polícia, como se houvesse um confronto. Na verdade, essas escaramuças mais diretas com a polícia vêm menos do crime organizado e mais de uma certa rivalidade que há, o que é espantoso, entre policiais e bandidos, às vezes. Uma rivalidade miúda, uma rivalidade com base em ressentimento, com base em hipertrofia de virilidade, vontade de mostrar quem é que manda. Vem muito dali também. Deixa eu chamar mais uma matéria sobre esse assunto, a gente volta a falar sobre isso. Repressão ou prevenção? Altos índices de criminalidade parecem não ceder diante das ações da polícia e do sistema penal. O Jornal da Cultura foi ouvir o que dizem os especialistas a respeito da violência que não dá trégua. São Paulo com medo. Maio de 2006. O governo do estado declara que está em guerra com o crime organizado. Saldo do conflito, 154 mortos em oito dias. Entre os mortos, 35 eram policiais, nove agentes penitenciários e 110 civis. 79 deles, suspeitos de ligação com a facção criminosa que nasceu nos presídios paulistas. Passados seis anos, o coronel José Vicente, ex-secretário nacional de segurança pública, acredita que o investimento da polícia em inteligência enfraqueceu a facção. Segundo o coronel, os homicídios registrados em São Paulo, em mais essa onda de crimes, são uma retaliação de pequenos grupos de traficantes. São Paulo tem menos homicídios que o resto do país porque prende mais do que os outros estados. Então a intimidação faz parte do processo de equilíbrio da violência nas ruas. Para o Instituto Sou da Paz, entidade que estuda métodos de prevenção da violência, falta um diagnóstico claro do que provocou o aumento do número de homicídios na capital, o que dificulta a implementação de políticas de segurança. A gente precisa avançar muito para melhorar o trabalho investigativo da polícia, a capacidade da polícia esclarecer crimes e encontrar quem efetivamente cometeu os crimes mais graves. O modelo clássico de repressão policial precisa mudar. Essa é a opinião do presidente da Comissão de Justiça e Segurança do Instituto Brasileiro de Ciência Criminal. Segundo o defensor público Renato De Vito, para diminuir a violência, é necessário reformar a polícia, controlar as armas, criar políticas de saúde para usuários de drogas e manter o Estado presente em áreas de vulnerabilidade social. Segundo ele, a lógica de guerra ao crime só pune a população mais pobre. Os modelos inteligentes e bem-sucedidos de segurança pública, eles passam a adotar uma postura para além da repressiva, uma postura que é primordialmente preventiva. Essa história de que repressão não funciona, funciona sim. Nós não temos opção quando todo o sistema de prevenção social e educacional falharam. Falta investir na inteligência, Saldir, da polícia? Eu acho que dá para fazer uma repressão mais inteligente. Eu acho que você pode temperar essas ações com conhecimento. Por exemplo, você pode determinar consumo de droga em uma região a partir da análise do esgoto. Você sabia? Você consegue medir quanto é que uma determinada região, um presídio, uma escola, você analisando os metabólitos que as pessoas eliminam. Você consegue saber quando vai. Você pode usar mapas e saber aonde tem os pontos de violência. E ali você atuar. E atuar de que forma? Essa é a questão. Mesmo que você no começo faça do ponto de vista repressivo, você consegue controlar e inibir a violência antes que ela aconteça. Eu acho, sinceramente, que esse modelo de só na bala, talvez a gente possa tirar um pouquinho de bala e colocar mais neurônio. Eu acho que é o que faltaria. Ter um sistema de inteligência policial, investir cada vez mais na inteligência policial. Eu acho que esse seria, digamos, o meu conselho. E aquele modelo de polícia pacificadora que está sendo usado no Rio de Janeiro? Você acha que funcionaria aqui? Uma polícia que fique mais perto da comunidade, que se relacione melhor com a comunidade e que veja os casos ali mais regionalmente? Pode ser, mas eu acho que a gente já tem que analisar o que aconteceu, de fato, com a unidade pacificadora. Se não houve só uma migração para outras regiões. Vamos lembrar a história da Cracolândia. A Cracolândia não acabou com o problema de consumo de drogas e nem dos chamados nóias, que ficam perdidos pela cidade. Ela simplesmente dispersou. Acho que a gente vai precisar um pouco mais de tempo para analisar isso. E está faltando um pouco, de fato, um preparo melhor. Tanto que, se você pegar um indivíduo que é um assassinato, a taxa de acerto de assassinato é muito pequena, porque faltam instrumentos de investigação adequados. Fala alguma coisa. Eu só vou pegar a unidade pacificadora no Rio. Quer dizer, o problema todo é que a unidade pacificadora é uma intervenção cara. E ela está em poucas áreas. Se você sair da cidade do Rio de Janeiro e for para Niterói, São Gonçalo, Caxias, Nova Iguaçu, que são populações enormes na região metropolitana do Rio de Janeiro, já não há o mesmo empenho. De modo que a unidade pacificadora também tem limitações que são também de ordem orçamentária. Então, você fica criando certas situações que também têm um lado de vitrine, também têm um lado de Copa do Mundo, de Olimpíadas. Quando, na verdade, o que você tem que fazer é um trabalho muito anterior. Há um exemplo em Caxias do Sul, por exemplo, em que a Prefeitura tomou medidas muito interessantes, até instalando uns equipamentos que detectam disparos de arma de fogo na cidade. E em oito segundos se sabe onde é que foi aquele disparo, como é a tecnologia internacional e tal, que não é cara. Do ponto de vista de um orçamento municipal como o de Caxias do Sul, deu para cobrir. A operação do Ministério Público e da Polícia Federal prende pelo menos 26 pessoas em Roraima. Elas são acusadas de participar da operação ilegal de garimpos de ouro na Reserva dos Índios e Anomami. Entre os presos estão empresários, donos de balsas e pilotos, acusados de financiar e facilitar a atividade ilegal dentro da reserva, onde vivem cerca de 20 mil índios. Cinco aeronaves também foram apreendidas. Um dos garimpeiros presos carregava seis quilos de ouro, avaliados em mais de 600 mil reais. Equipes de busca encontram a terceira vítima do acidente com o avião bimotor, que caiu ontem em Angra dos Reis, no estado do Rio. O corpo do piloto estava desaparecido desde o acidente. Além dele, morreram o copiloto e um empresário de Minas Gerais. O avião saiu de Belo Horizonte na tarde de quinta-feira e caiu no mar durante a aproximação para Angra dos Reis, a cerca de um quilômetro da costa. Temporal de granizo e ventos fortes levam o prefeito de Cabo Frio, no litoral fluminense, a decretar estado de emergência no município. Dezoito bairros foram atingidos no começo da noite de ontem. Casas destelharam, ruas foram inundadas e o tombamento de árvores interrompeu o acesso a diversos locais da cidade. Segundo a prefeitura de Cabo Frio, não há desabrigados. Petrobras confirma que vai reajustar em 6% o preço do óleo diesel nas refinarias a partir de segunda-feira. De acordo com a empresa, o impacto no preço do diesel para o consumidor será de 4%. Incêndio em uma favela no bairro Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo, provoca a morte de três crianças e um adolescente. Cinco barracos foram queimados pelo fogo, que começou pela manhã. Dez equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam no combate ao incêndio. Chamou a atenção esse incêndio, Saldir? Chamou a atenção, porque principalmente nos períodos de frio, as pessoas improvisam pequenos fogareiros, né? Para esquentar a casa. E isso era uma situação que dava para ser prevenido muito facilmente. Eu queria que vocês falassem rapidamente, que o nosso tempo está correndo, sobre essa questão do garimpo de ouro na terra Yanomami, que já é conhecido. A gente viu ele que tem uma estrutura, eles apreenderam cinco aviões, 26 pessoas, tem esquema de balsa e tal. Por que só de vez em quando a polícia resolve fazer uma operação dessa? Porque, certamente porque eles fazem uma escolha seletiva de onde atuar, né? O território é grande, a fronteira do Brasil nessa área de floresta é imensa, as terras indígenas são grandes, então eles fazem algo que é seletivo. Agora, realmente, seis aviões, pista de pouso para tudo isso, balsa, quer dizer, é uma infra que está mais... Há muito mais tempo, está estabelecida ali. É uma infra que se montou há muito tempo e tal. Então, está faltando um pouco de empenho aí para, digamos, estiolar esse tipo de ação mais evidente, mais cedo, né? Demoraram um pouco. Olha, não é por falta de informação, porque o INPE coloca foto satélite com resolução muito grande. Então, de novo, falta de inteligência. Um hotel que tem quartos infláveis em formato de bolha. Até parece brincadeira, mas não é não. A criação existe na Estônia e já virou um sucesso. Os quartos ficam espalhados às margens do Mar Báltico. Mais da metade da estrutura inflável é transparente, oferecendo contato com a natureza e a possibilidade de um céu noturno estrelado. Mas a acomodação é realmente uma aventura, já que não oferece privacidade, nem aquecimento ou ar-condicionado. Para ir ao banheiro, é preciso caminhar 150 metros. Eles ficam dentro do prédio principal. Por toda essa acomodação, o hotel cobra quase 300 reais por diária. Esse casal aprovou a ideia. Disse que viram estrelas cadentes, o que não é possível nos centros urbanos. Em Nova Jersey, nos Estados Unidos, uma câmera de trânsito registrou um motorista passando no farol vermelho e sendo arremessado pelo ar. Veja novamente. Note que o infrator é atingido na lateral por outro veículo. Ao ser jogado para o lado, o carro bate numa mureta divisória e sai voando a mais de um metro de altura. O motorista, que não ficou ferido, foi preso por estar embriagado. Ainda nos Estados Unidos, uma lanchonete de Las Vegas já virou uma obrigação turística. Mas o motivo não é a qualidade da comida, e sim o exagero de calorias. O nome do local já diz tudo. Heart Attack Grill, ou seja, grill do infarto. Logo na entrada, há uma mensagem que diz, este local não faz bem à sua saúde. Quem se atreve a passar desse limite, ganha um avental gigante e um cardápio de sanduíches enormes. O sucesso da casa é o hambúrguer Ponte de Safena Quádrupla, que tem 8 mil calorias. Em fevereiro, um rapaz de 29 anos teve um ataque cardíaco comendo a iguaria. Vocês vão encarar esse sanduíche? Por que o americano gosta tanto dessas coisas? Depois a gente acaba copiando aqui. Olha, é difícil de imaginar, mas talvez um desafio, né? Um fato de você sair do politicamente correto. Que mal faz isso para a saúde? Olha, não só a longo prazo, que é essa comida, mas o que você aumenta a viscosidade do sangue depois de uma refeição dessa, você aumenta o seu nível de açúcar no sangue. Por isso que esse indivíduo infartou após comer o sanduíche, né? Quer dizer, você desafia um pouco a sua... você brinca um pouco com a sua própria saúde. Não consigo entender uma razão lógica para isso. Quer dizer, deve ter um parafuso a menos. Resumindo em português... E ainda eles dizem que não faz bem para a saúde e as pessoas vão lá. Mas aí que tem a graça, né? E o pessoal vai lá para fazer isso mesmo. Veja a seguir, o Hilder Moraes, suplente de Demóstenes Torres, toma posse no Senado. Enviado da ONU, condena ataque que pode ter matado 200 pessoas na Síria.